Oi galera, tudo jóia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, só que vai ser uma aula diferente, dessa vez nós vamos fazer uma aula bem diferente. Eu até tinha conteúdo, vou até mostrar aqui para vocês. Ó, até tinha. A gente ia bater um papo hoje sobre estratégias competitivas para marketing. E ia bater um papo sobre marketing de relacionamento, o marketing de relacionamento com o cliente, como entregar valor para o cliente, o que é a satisfação desse cliente, como deixar esse cliente satisfeito, né? Ia falar para vocês. Ia falar para vocês ainda sobre a satisfação do cliente, que a gente ia conversar, sobre fidelidade, como manter o cliente fiel e reter ele com a empresa, né? Construir relacionamentos duradouros com esse cliente, a gente ia bater um papo, analisar a rentabilidade do cliente, né? E a rentabilidade do cliente, né? Entrega de valor, a qualidade total, o famoso ISO 9.000. Falar um pouco sobre o papel do marketing na qualidade total, analisar a concorrência, falar um pouquinho sobre as quatro estratégias competitivas básicas. A gente usa muito, né? Então, aí a gente falando sobre o valor, outras estratégias competitivas. Então, a gente teria, olha, muita coisa para falar sobre essas estratégias. O equilíbrio entre a orientação para o cliente e a orientação para o concorrente e a tarefinha. A tarefinha de sempre está aí, bonitinha para vocês. Mas, ponto detetante, todavia, entendendo que todos vocês devem estar um bagaço, cansados. Ué, gente, nós também estamos muito cansados. Eu estou cansadíssimo. Entendendo isso, eu decidi que eu não vou dar essa aula. Fica para vocês, vocês viram aí. Quem quiser estudar para aprender um pouco mais está com vocês. Mas, eu acho que agora é hora de tranquilidade e paz. Agora é hora de acalmar. Agora é hora da gente respirar. Agora é hora da gente descansar. 2020 foi um ano muito, mas muito ativo. Para nós. Para quem já tinha vivido a pandemia da febre, da peste negra, normal. Da gripe espanhola, normal. Já passou por isso. Nós não. Nós perdemos toda a nossa referência nesse ano. E isso atrapalhou muito o desenvolvimento de muita gente. Tenho certeza que muita gente ganhou com isso. Demais. Quem aproveitou, quem estudou, quem se dedicou, ganhou e ganhou muito. Mas, sei que muitos tiveram problemas no caminho. Então, ao invés de eu passar mais uma coisa, ao invés de eu passar mais uma aula, fazer vocês estudarem no Natal, não. Eu vou deixá-los tranquilos. Então, nossa última aula de hoje vai ser apenas para a gente bater um papo sobre a nossa recuperação, a recuperação, a nossa avaliação final. O que vocês vão fazer para mim? Sabe o Jambord que vocês construíram? Vocês vão continuar construindo o Jambord. Só que agora, com tudo que a gente viu no terceiro trimestre. As mesmas empresas que vocês escolheram, os mesmos aportes que vocês fizeram, só que agora nós vamos continuar. Nós não paramos em segmentação de mercado, não foi? Então, agora vocês vão continuar. Para isso, produto, promoção, tudo que nós vimos. E vocês vão ter até o dia 10 de janeiro para fazer isso. Com isso, esse é o nosso último encontro. E eu não podia deixar passar em branco esse último encontro sem desejar para vocês um Feliz Natal. Sem desejar para vocês que 2021 seja um ano onde vocês consigam realizar tudo o que vocês não fizeram em 2020. Que 2021 seja um ano que, a partir desse Natal, vocês comecem a olhar para dentro de vocês e moverem, se moverem e modificarem enquanto pessoas. A tolerância vai demorar? Vai. Nós vamos ter muito caso de racismo, muito caso de machismo, nós vamos ter muita homofobia ainda, vamos ter demais. Isso são coisas que não é um ano para o outro que muda. Isso são coisas que levam décadas, até séculos para mudar. Só que alguém tem que dar o primeiro passo. Por que não a gente? Por que não nós tentar fazer diferente? Por que não nós ter uma visão mais complacente com o nosso irmão? Ajudar mais as pessoas, ajudar mais o outro. Vocês têm tudo na mão, gente. É só querer. As ferramentas vocês têm para ajudar e para se ajudar. Para ser ajudado. Isso tudo vocês têm. Então, que o novo ano seja um ano de muita prosperidade, seja um ano de muita felicidade, mas principalmente, seja um ano da real mudança da pessoa. que vocês consigam se transformar. Eu quero que vocês se transformem. Descansem. Nas férias, descansem. Ah, professor, mas tem estágio. Galera, estágio nós vamos falar mais para frente. Estão aguardando umas novidades. Nós vamos falar mais para frente. Nós vamos bater um papo. Ainda essa semana. Provavelmente amanhã. Eu mando o recado hoje. Mando o recado hoje ainda. Se eu já não tiver mandado, eu mando o recado hoje ainda. Tá? Mas amanhã a gente vai bater um papo sobre como vai ser o estágio. Ou se não for amanhã, vocês vão passar para o recesso de Natal novo. Fiquem tranquilos. Dia 4, dia 5. A gente se reúne a 10. A gente se reúne. E eu bato um papo com vocês sobre como vai ser o estágio. Tá bom? Então, galera, façam o jambordinho de vocês. Forte abraço. Um feliz Natal para vocês, para toda a família de vocês. E que tenham um 2021 de muita força, de muita paz no coração. e acreditando que você pode fazer a diferença. A diferença no mundo está na sua mão. Valeu? Valeu, galera. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Forte abraço. Tchau.